E aí, gente, tudo bem? O que será que tem na bolsa de uma personal organizer? É claro que essa daqui não é a minha bolsa do dia a dia, é uma bolsa de trabalho. E que tanto a gente carrega nessas bolsas? A gente precisa de tudo um pouco. Quando eu comecei, eu não usava uma bolsa dessa. Aliás, eu não usava quase nada. Mas a gente vai crescendo, vai crescendo, vai aprendendo e começa a carregar a casa toda. Não, só que não. A casa toda, não. Vamos lá. Eu dividi aqui essa bolsa por vários compartimentos. E eu vou explicar o que tem dentro de cada um desses compartimentos. Eu sou Elisabeth Knup, personal organizer e especialista em limpeza. Para entender aqui, como ela tem uma, duas, três, quatro divisões, eu dividi por compartimentos. Então, aqui é tudo que tem de papelaria e também de equipamentos. Nesse outro, é tudo de limpeza. Aqui são os descartáveis e aqui a parte de documentos. Aqui na lateral, eu coloco algumas coisinhas extras. Nesse caso, ali tem um medicamento que eu tinha tomado a vacina do Covid. E aqui fica sempre o meu carregador que eu levo para carregar o meu telefone, porque fazendo muita foto e imagem, descarrega muito rápido. E para você que está começando nessa profissão agora, não se preocupa. Meu Deus, eu preciso ter isso tudo? Não, não precisa. Como eu disse, eu comecei com nada, basicamente. E aos poucos, a gente vai aprendendo, vai vendo o que a demanda pede e a gente vai colocando nessa bolsa. Eu carregava sempre uma mochila, mas assim, na mochila, às vezes, ficava tudo misturado. E aqui, como está tudo bem segmentado, bem categorizado, sei lá como é que eu vou dizer isso, eu achei que ficou mais bacana. Aqui, nesse primeiro aqui, eu coloco tudo quanto é coisa de papelaria e de equipamentos. Como que eu dividi? Para começar, como é o único lugar alto, eu deixei aqui um lençol, porque quando a gente chega na casa do cliente, que a gente começa a colocar tudo em cima da cama, sempre tem alguma coisa que está suja. Seja uma caixa, enfim, para não sujar a cama da cliente, que em geral é o maior local que a gente tem para se espalhar, eu carrego um lençol, forro a cama da cliente, e aí a gente vai apoiando tudo quanto é coisa ali dentro. É, fugir a regra, né? Tudo bem, toda regra tem uma exceção. Aqui, eu também deixo, na parte de equipamentos, a minha rotuladora. Eu coloco ela bem protegida também, essa aqui é uma necessaire bem forte, para o caso da mochila ter uma queda, alguma coisa, não quebrar a minha rotuladora. Além disso, eu deixo também ganchos e lacres. O que a gente pode, às vezes, precisar é um ganchinho que faz uma diferença na organização, ou alguma coisa que você precisa lacrar. Então, eu tenho aqui também, nessa bolsinha, para não ficar nada espalhado. Dentro dessa parte, eu tenho a minha papelaria, né? Ou seja, tudo quanto é caneta, seja caneta para tecido, se precisar identificar alguma roupa, caneta pilô, para escrever nas caixas, caneta normal, para escrever no inventário. Ainda na parte de equipamentos, eu tenho aqui o gimbal. E para você que não sabe o que é o gimbal, é aquele equipamento que faz com que a gente faça as gravações e a imagem não fique tremida. É isso daqui, ó. Eu ainda levo uma bolsinha com peças de manutenção. Uma chave de fenda, uma fita fixa forte também, que é, às vezes, para prender um ganchinho, alguma coisa. Eu tenho ainda uma espátula e, principalmente, trena. Porque a gente precisa, às vezes, medir a profundidade da prateleira para colocar uma caixa organizadora ou para, de repente, mandar fazer uma calmeia mais personalizada, porque, às vezes, é muito curto ou, às vezes, é profundo demais, é mais do que 40 centímetros. Então, trena. Não falta em bolsa de P.O. nunca. Até na bolsa do dia a dia. Então, essa parte de equipamentos, eu encerro ela com mais uma coisinha para as fotos, porque foto é comigo. Ah, tem até uma lanterninha, ó. Se precisar de uma lanterninha, que é um olho de peixe, né? Que é para colocar no celular para fazer fotos diferentes. Então, tudo para fotos eu tenho aqui e mais uma lanterninha, porque vai quê? Aí, isso aqui é mais específico para mudanças. Então, eu já deixo pronto também essa parte aqui de papelaria. O que eu tenho aqui? Eu tenho prendedores, eu tenho grampo para grampeador, se precisar. Eu tenho um grampeador também. Post-its. Post-its não pode faltar na bolsa da P.O. A fita mais largona. Então, essa é a parte de papelaria, que eu também deixo a mão. E aí, uma outra coisa que eu tenho são saquinhos de organza. Às vezes, para guardar um biquíni, um bode, uma determinada peça, ou não. Às vezes, o cliente quer colocar todos os biquínis em saquinhos de organza. Então, eu tenho aqui em dois tamanhos diferentes. E tenho também meus sacos adesivados. Eu tenho um, dois, três, quatro. São cinco tamanhos, na verdade. Também faz a diferença. Às vezes, na manutenção, principalmente, tem peças muito miudinhas. E aí, eu coloco nesse saco adesivado. O que está faltando aqui, que eu ainda não consegui comprar e eu gosto, é o ziplock. A ideia é a mesma. Tem vários tamanhos. Às vezes, para colocar um brinquinho que a cliente tenha, que seja muito pequenininho. Temos um invasor aqui no vídeo. Então, para colocar um brinquinho, a única coisa que está faltando aqui é o saquinho ziplock. E com isso, eu encerro essa parte de papelaria e equipamentos. Agora, limpeza. Precisa de alguma coisa de limpeza? Às vezes, você chega e não tem nem uma toalhinha para secar sua mão. Menos ainda, um sabãozinho. Isso acontece principalmente quando a casa é nova, numa mudança. E uma coisa que eu quero mostrar, que eu adoro. Claro que isso aqui é uma caixinha de Kinder Ovo, mas eu coloco aqui um sabãozinho, que é da Acura. Plim, plim. Momento propaganda. Um sabão da Acura, que ele é para lavar roupa. Ele é uma folha. Então, eu pego essa folhinha, ó, e eu corto. Vou botar aqui na minha testa. E eu corto ela em vários pedaços. Essa folhinha, quando a gente vai lavar roupa, você deixa a máquina encher de água, coloca essa folhinha, ela se desfaz e vira um sabão. Então, isso daqui é interessante para não melecar a minha bolsa. Eu deixei vários pedacinhos cortados. E se eu chegar na casa do cliente e não tiver um sabão, eu vou colocar aqui, ó, na palma da minha mão, vou molhar a minha mão, ela vai se desfazer e vai virar um sabão. Isso aqui é interessante a gente ter até na nossa bolsa do dia a dia. Porque vai que você está na rua, sujou sua blusa com algum molho, não tem como limpar. Na hora, ó, você já usa esse sabãozinho. E isso daqui, mais especificamente, eu deixo no saco. Porque a toalha vai ficar molhada, né? Então, aqui no saco, pelo menos, protege. E eu não preciso me preocupar que vai molhar o restante das coisas da minha mala. Seguindo a limpeza, parã! Temos um pano de limpeza, sim. Porque sempre tem um armário que está, não é sujo, mas com uma poeirinha. E aí, a P.O. limpa? Não. Personal Organizer não limpa. Mas eu não tenho coragem de colocar uma roupa limpa num armário sujo. Então, não me custa. Eu já tenho aqui o meu paninho, vou lá, faço a limpeza rapidinha ali, a seco mesmo, na prateleira ou na gaveta e guardo as roupas. E uma outra coisa que eu gosto de ter, poucos conhecem, é o meu cheirinho personalizado, um aromatizador de ambientes, que aí, ao final da organização, se a cliente não tiver nenhum tipo de alergia, eu vou lá, dou uma pulverizada e aí ela entra com aquele cheiro de loja maravilhoso. E assim eu encerro a limpeza e aí nós vamos para os descartáveis. O que seriam? Primeira coisa. Ih, preciso encher. Eu vim da organização e ó, já acabou. Preciso repor. Propé. Eu não entro em casa com o sapato da rua. Menos ainda vou entrar em casa de cliente com o meu sapato sujo. Então, um propé é sempre muito bem-vindo. Além do propé, em algumas situações mais específicas, a gente coloca toucan. Por quê? Não dá para você estar ali organizando a cozinha e cair um cabelo seu num prato e você guardar, né? Por mais que a gente prenda o cabelo, a gente só trabalha de cabelo preso, pode acontecer. Então, uma touca é legal. Numa área baby também. Então, se for preciso, toucan. E agora, a moda é máscara. Então, se alguém esqueceu a máscara, se a máscara caiu no chão, se a máscara arrebentou, agora eu também deixo máscaras descartáveis. Então, a minha parte do descartável é isso. Ah, e as luvas. Também, se for preciso, principalmente quando a gente vai mexer com sapato, com mudança ou com a área baby, uma luva é muito bem-vinda. E aí, você que está aqui até agora, está curtindo? Gostou desse vídeo? Achou interessante? Para que precisa disso tudo, não é mesmo? Então, aproveita agora e curte esse vídeo. Aproveita também para se inscrever aqui no canal. É importante para coleguinha aqui. E se você quiser ter mais dicas sobre organização e limpeza, me segue nas outras redes sociais, porque lá os conteúdos são diários, principalmente no Instagram. E por último, eu tenho documentos. aqui eu coloco a minha carteira, porque a carteira ela fica variando, de bolsa para bolsa. O meu telefone celular e eu deixo também essa minha pastinha. Aqui eu coloco cartões e coloco o meu flyer, porque se eu precisar já deixar em algum cliente, hashtag já fica o meu contato aqui, porque oportunidade a gente não pode perder. de repente está ali no elevador, alguém quer o seu contato, você já puxa logo aqui. Então aqui eu coloco documento, telefone e os meus cartões. Aqui na lateral da bolsa eu coloco um medicamento. Sei lá, deu uma dor de cabeça, alguma coisa assim. O que eu não tenho e eu preciso colocar é um band-aid. Outro dia eu precisei, sem querer eu cortei minha mão para fechar um banco e eu não tinha um band-aid, de sorte que a coleguinha tinha. Então essa compra eu preciso fazer. E aqui desse outro lado fica sempre liberado para o meu carregador, porque o telefone descarrega muito fácil, muito rápido. Ainda mais eu, a rainha das fotos e vídeos. Adoro! Então o carregador, esse eu também não tenho só para minha bolsa, eu fico levando de um lado para o outro. E assim fica a minha maleta. E aí, curtiu? Conhece alguém que está ingressando na profissão de personal organizer? Aproveita e encaminha esse vídeo para essa pessoa. Um beijo, tchau, tchau!